Olá, amigos! É hora de louvar! Então fique ligadinho aí, levanta desse sofá, garoto! E começa a dançar, começa a louvar com essa turminha dançoada que vem aí! Ó, vem louvar, Muleca Marcita! Um, dois, um, dois, três e... No dia do Senhor, a gente pula, dança, se alegra, na presença do nosso Deus! Hoje é o dia, dia do Senhor, vou correndo me arrumar pra igreja, eu vou! Dia de sorrir, cantar, brincar e aprender, a palavra de Jesus pra sempre obedecer! Eu vou pulando, eu vou dançando, eu vou correndo me alegrar com o meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando, obedecendo tudo que meu Deus mandou Eu vou pulando, eu vou dançando, eu vou correndo me alegrar com meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando, obedecendo tudo que meu Deus mandou Então vamos pular, pula, pula, então vamos dançar, dançar, dançar Então vamos correr, a palavra de Deus, vamos viver Hoje é o dia, dia do Senhor, vou correndo me arrumar pra igreja azul Dia de sorrir, cantar, brincar e aprender, a palavra de Jesus pra sempre obedecer Eu vou pulando, eu vou dançando, eu vou correndo me alegrar com meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando, obedecendo tudo que meu Deus mandou Eu vou pulando, eu vou dançando, eu vou correndo me alegrar com meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando, obedecendo tudo que meu Deus mandou Eu vou pulando, eu vou dançando Eu vou correndo me alegrar com meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando Obedecendo tudo que meu Deus mandou Eu vou pulando, eu vou dançando Eu vou correndo me alegrar com meu Senhor Eu vou saltando, me alegrando Obedecendo tudo que meu Deus mandou Obedecendo tudo que meu Deus mandou Obedecendo tudo que meu Deus mandou É isso aí pessoal, olha mas que som, que canção linda Bem-vinda ao Vem Louvado Baber Bíblia, boneca Marcita Muito obrigada Ah, eu tô muito satisfeita de você estar aqui Eu? Mais ainda É, daqui a pouco nós vamos ter um papo legal Pra gente conhecer mais sobre o seu ministério com as crianças, tá legal? Ai, que benção Tô muito feliz de estar aqui Eu também, tô muito feliz que você tá aqui Agora conta pra mim Quem são essas bonequinhas lindas aí que vieram com você, Marcita? Olha, eu vou deixar elas se apresentarem, tá? Ah, legal! Porque elas adoram falar Boneca, fala! Fala! Ah, falou! Pode falar Eu sou a boneca Pompã Ai, que linda, Pompã E o meu nome é boneca Manu Ai, Manu, que linda! Então, elas são minhas bonequitas Elas andam comigo, assim, pra todas as igrejas Louvando ao Senhor Me ajudando a espalhar a palavra do Senhor Puxa, que maravilha, hein? Ó, daqui a pouco você vai mostrar seu CD pra gente, tá bom? Pode deixar Agora, fala pra mim É a próxima canção Fala de quê? Então Essa música que nós vamos cantar agora É Criança de Jesus tem alegria Porque quem tem Jesus Com certeza tem alegria Porque a alegria do Senhor é a nossa Força! Isso mesmo! Então, vem louvar, Marcita! Então, vamos! Está na hora de se alegrar! Alegria! Alegria! Eu posso tudo naquele que me fortalece Jesus é o meu amigo É meu campeão Como ele penso as batalhas No meu dia a dia Com Cristo é só Alegria Eu pulo e danço Com paz no coração Como ele penso as batalhas Com ele penso as batalhas No meu dia a dia Com Cristo é só Alegria Eu pulo e danço Com paz no coração Criança de Jesus Criança de Jesus tem alegria Criança de Jesus Bate palma Criança de Jesus É adorador Eu posso tudo naquele que me fortalece Jesus é o meu amigo Jesus é o meu amigo É meu campeão Como ele penso as batalhas No meu dia a dia Com Cristo é só Com Cristo é só Alegria Eu pulo e danço Com paz no coração Criança de Jesus Criança de Jesus Tem alegria Criança de Jesus Bate palma Criança de Jesus É adorador Criança de Jesus Tem alegria Criança de Jesus Bate palma Criança de Jesus É adorador Criança de Jesus Mais uma vez Criança de Jesus tem alegria Criança de Jesus bate palma Criança de Jesus tem adorador Com Cristo a alegria é certa Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim